Os trabalhos de montagem da Casa do Papai Noel já iniciaram. O palco onde as atrações se apresentam também já foi montado. Significa dizer que vem aí o Natal iluminado de Caxias. Toda esta logística de montagem da estrutura fica a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Caxias. Nós estamos cumprindo o cronograma pré-determinado, feito, contrato feito desde o ano passado da CCL com a empresa que ganhou o ano passado e esse. E nós já estamos começando os trabalhos de montagem, recuperação dos arcos e feitos árvores de Natal para que no início de novembro a gente esteja com o nosso Natal iluminado para receber os turistas. Todos os anos, Caxias se enfeita em um evento que já está no calendário do Maranhão e mostra o melhor da cultura caxiense e maranhense em apresentações com diversos tipos de manifestações culturais e artísticas que são de encher os olhos. Até o início de novembro, segundo o secretário, a cidade vai começar a receber os turistas que mais uma vez vão se encantar com o Natal mais iluminado do Nordeste. O Natal iluminado de Caxias este ano, por conta da pandemia, deve seguir as normas sanitárias e garantir a segurança das pessoas que irão visitar os pontos turísticos da Princesa do Sertão. E com esse ar de festivo, de festa, embora ainda com respeito à pandemia, a gente vai estar com o nosso Natal iluminado para receber os turistas e mostrar que nossa cidade entrou realmente no calendário de turismo do estado do Maranhão. Annual Kingdom O Natal, o Natal, o Natal, o Natal, o Natal e o Natal. O Natal é um ano em São Francisco, e aí vocês vão atribuir os turistas